Bom, o ritmo da música vai ficar o ritmo de balanço Só isso A gente também pode ornamentar o ritmo para fazer uma espécie de percussão como se fosse a caixa da bateria, bem na segunda batida e na última. A gente toca e deixa a palma da mão parar sobre as cordas, dessa forma. Também a gente pode fazer o ritmo com a palheta também. Bom, os acordes que a gente vai usar nessa música serão o Ré maior, o Lá com nona, dedo um, dedo dois, o Mi menor e o Sol maior. Exatamente nessa mesma ordem. Na introdução da música a gente faz uma vez o ritmo em cada acorde e muda. O violão faz duas vezes a sequência sozinho e depois mais quatro vezes com os outros instrumentos, que é onde eu estou colocando aquele toque percussivo, abafado. Então vamos lá. Quando entra a letra, a ordem dos acordes continua exatamente a mesma. A diferença é que ao invés da gente fazer uma vez o ritmo em cada acorde, a gente faz duas vezes e a música segue toda dessa forma. Então agora eu vou fazer um pedacinho da música, eu não vou fazer ela toda porque vai ficar sempre a mesma coisa. E depois eu vou estar passando a base da guitarra para quem tiver interesse. Então vamos lá. Nem muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei. Em coisas que nem tem porquê. Naquela vez te perguntei e você não soube responder o que eu tinha feito pra você. Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer. Espero o dia amanhecer Para ver o que a gente vai fazer. Bom, na guitarra a gente vai fazer exatamente os mesmos acordes, na mesma ordem, porém com power chord, que são acordes com apenas duas notas. Eles tem fundamental e o intervalo de quinta justa. Vai ficar assim. Dedo 1 aqui na casa 5 na nota ré e dedo 3 aqui na casa 7 na nota lá. Eu estou colocando o dedo 3, mas pode ser um mindinho também. Para fazer o lá a gente só sobe o desenho. Depois a gente vai fazer um mi. Casa 7. Mesmo desenho, mesmo shape. E para fazer o sol na casa 3. Em ritmo a gente faz o mesmo. Só porque ao invés de fazer aquele movimento maior do violão, a gente faz só nas cordas que a gente vai tocar. Tchau!